Olha gente, quem vai chegando aqui, meu povo? Olha aqui, meu povo. O que, meu povo? O que é isso? Um presente que eu trouxe para você, Cristina. Eita, gente, o que será, hein? Vamos ver o que é. Não acredito, minha gente, que eu pensava que era uma melancia. Olha. Eita. Mas, rapaz, e a neném me ajuda. Olha, vixe como ela é. Meu povo, olha, meu povo. Olha, meu povo do céu. Ninguém está vendo, não, né? Viva Deus. Oh, Ana, acorde para Jesus. Viva Deus. Viva, meu povo, uma frigideira. Ele mandou comprar uma panela, mas se não tem essa panela, tu chasse aqui. Olha, que bonito. Eu ia trazer uma da casa de brincade, panelada. Oh, o que eu ganhei, minha gente. Que linda, obrigada, Deus abençoe. Muito obrigado. Olha, minha gente, isso aqui é as orelhas. As orelhas da panela. Tem quatro orelhinhas. Depois eu vou cozinhar uma carne, vou estar mostrando para vocês. E vou chamar o Jesse, né, para vir saborear aqui, porque eu vou cozinhar aqui dentro. Não é quando eu vou inaugurá-la. Vou inaugurar daqui para amanhã. Amanhã diz que eu falo errado. Eu vou colocar a buchada dentro. E vou chamar o Jesse para vir comer aqui uma buchada. Aí, tê, tê. Oh, aí eu coloco a buchada dentro e mostro para vocês. Compartilhe e deixe seu joinha. E viva Deus. Oh, glória. Tchau.